Olá escritor, aqui é o Sidney Guerra, estou aqui entrando em contato com você, estou gravando esse vídeo para dizer que na quinta-feira, dia 26, quinta-feira agora, dia 26, às 8h30 da noite eu vou fazer uma aula online, ao vivo e gratuita para vocês e eu vou falar sobre como que você consegue trabalhar com o seu website para fazer com que você consiga atrair público, engajar seu público para amanhã ou depois você conseguir vender o seu livro então você, que tem aí seu livro publicado ou então não tem nenhum livro publicado, está trabalhando nele, está finalizando essa aula é para você se você tem dificuldade para vender o seu livro dificuldade para fazer com que as pessoas leiam o seu livro não perca essa aula nós vamos falar muito sobre técnicas, sobre tática para que você consiga por meio de um website trazer pessoas para dentro dele você captar esses esses e-mails dessas pessoas e você depois criar um relacionamento com elas então vai ser uma aula técnica, mas não se preocupe você que tem dificuldade com internet você que não se sente à vontade não se preocupe eu vou ser o mais didático possível vai ser uma aula bem bacana e eu tenho certeza que você não deve perder essa aula você vai ter muitos insights, você vai ter muitas dicas e isso tudo vai ajudar você a vender o seu livro então a gente se vê lá quinta-feira às oito e meia da noite dia 26 de novembro agora a gente se vê lá às oito e meia da noite inscreva-se aqui embaixo, aqui do lado em algum lugar aqui vai ter um link, um botão para que você faça essa inscrição inscreva-se e a gente vai se encontrar lá às oito e meia até quinta abraço tchau 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 Obrigado.